Muito obrigado, Senhor Por tudo que fizeste por mim Sei que meu estado era mesmo pra morrer E tu viesse ver Fica sempre aqui, Senhor Não te despede jamais Se fores embora para longe, Senhor Eu perderei minha paz La-la-la-la-la Grande é seu amor, Senhor Mais que as águas do mar Eu que vivia neste mundo a sofrer Agora vivo a cantar Fica sempre aqui, Senhor Não te despede jamais Se fores embora para longe, Senhor Eu perderei minha paz La-la-la-la-la Sempre eu pensava, Senhor Que seria difícil me salvar Mas tu viesse com todo amor A minha alma vai salvar A minha alma vai salvar Minha paz La-la-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la